Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes, cantando tesal Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar No bari do mutiço, tu vai se apaixonar Esse é o DJ Neguete, faz tu se apaixonar É a tropa do coronel, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Chaves, faz tu se apaixonar Mas esse é o Tribulado, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Whisky, faz tu se apaixonar É o Mano Dançarino, faz tu se apaixonar Esse é o Mano Tabaca, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Chuck, faz tu se apaixonar É o Mano Furioso, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Teves, faz tu se apaixonar Esse é o Mano Bonzinho, faz tu se apaixonar Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes, cantando tesal, que eu vou te causar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a botar No bari do mutiço, tu vai se apaixonar Esse é o DJ Neguete, faz tu se apaixonar É a tropa do coronel, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Chaves, faz tu se apaixonar Mas esse é o Tribulado, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Whisky, faz tu se apaixonar É o Mano Dançarino, faz tu se apaixonar Esse é o Mano Tabaca, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Chuck, faz tu se apaixonar É o Mano Furioso, faz tu se apaixonar Mas esse é o Mano Teves, faz tu se apaixonar Esse é o bando bonzinho, basta se apaixonar